Como se cadastrar no iFood Entregador. Hoje eu vou explicar aqui pra vocês passo a passo de como você pode estar fazendo seu cadastro. Bem simples. Vou estar colocando na tela do meu celular aqui na edição pra vocês verem detalhadamente como é que faz. Mas antes, eu preciso falar alguns requisitos que o iFood pede. Você precisa ter no mínimo 18 anos de idade ou mais, ter uma CNH válida, ter um plano de internet no seu celular, uma caixa térmica, que é a famosa bag, né? E também uma conta bancária no seu nome, ok? E pessoal, vou deixar meu link aqui na descrição e no comentário fixado pra você estar fazendo seu cadastro. E também o meu código de indicação, ok? Então vamos aqui pra tela do meu celular. Então primeiramente a gente vai aqui na Play Store, né? Vai colocar aqui ó, iFood Entregador. Aí vai aparecer esse primeiro aplicativo aqui com esse capacete branco num quadrado vermelho. Aí vocês cliquem em Instalar, já vai começar a fazer o download e depois em seguida vai fazer a instalação. Já baixou aqui, agora eu vou abrir o aplicativo, vai fazer todo esse layoutzinho aqui de entrada. Aí pessoal, quando vocês chegarem nessa página aqui, vocês vão colocar aqui ó, Cadastrar. Clica aqui embaixo, Cadastrar. Aí já vai estar aqui alguns requisitos que já tá escrito aqui. Vocês dão uma lida e vamos iniciar o cadastro, ó. Coloca o nome completo aqui, vou colocar meu nome. Aí em seguida eu coloco o CPF, telefone, telefone de vocês aí, o celular. Em seguida o e-mail, o e-mail válido, viu pessoal? Que vocês tenham acesso. Aí depois que você já colocou todos os seus dados, você vai aceitar os termos aqui, condições de uso. Aí depois que você aceitou, coloca Confirmar. Aí pessoal, ele vai pedir um código de verificação de segurança, né? Que jeito que você vai querer fazer, via e-mail ou SMS? Eu vou colocar via SMS. Aí vai mandar o código no meu celular, vou colocar o código aqui em seguida. Pronto, código colocado, agora eu vou colocar aqui Entrar. Aí ele vai pedir pra você criar uma senha. Pronto, senha criada, vou colocar Confirmar. Aí já vai seguir pra outra etapa. Aí vai pedir pra você digitar sua senha, né? Que você acabou de criar. Continuar. Aí galera, nessa parte do cadastro, aqui vai estar escrito aqui o tipo de entrega que você vai fazer. Aqui já está selecionado o tipo Nuvem. O que é o Nuvem? Você vai poder trabalhar a hora que você quiser, em qualquer região da sua cidade. Aí depois que você terminar a ser aprovado, vai aparecer outra funcionalidade que é OL, né? Que é Operador Logístico. Aí você vai ter um horário certo ali e tudo mais, e é um pouco diferente, tá? Primeiramente, vou deixar então, tem outra opção, eu vou deixar essa selecionada e vou colocar Confirmar. Aí aqui o iFood pede pra você autorizar o uso do GPS, né? Do seu dispositivo. Você aceita. Em seguida, nessa parte aqui, pessoal, ele vai pedir qual que é a região que você vai trabalhar. Qual que é a sua cidade que você vai poder trabalhar aqui. Aí, pessoal, qual que é a forma que você vai entregar? Aqui, pra mim, só tá aparecendo Carro, mas quando você for fazer o cadastro aí, na sua cidade, né? Dependendo da região, vai ter a opção Moto. Vou colocar aqui, ó, Carro. Aí vai em Continuar. Aí vai aparecer aqui a CNH de categoria B, né? Que ele pede aqui, pré-requisito. Confirmar. Aí, primeira coisa que vai pedir aqui, foto do rosto. Pronto, tirei a foto aqui. Depois envio. Tirar a foto da CNH. Foto da CNH enviada. Agora, os dados bancários. Vou colocar aqui os dados bancários. Dados bancários adicionados. Aí, o último passo aqui é o contato de emergência. Você vai colocar aqui o contato de uma pessoa. Se você precisar de ajuda, algum imprevisto, você vai colocar. Coloca o nome dela aqui. E confirmar. Depois você colocou, confirma. Aí, ok. Tá tudo certo aqui agora. Agora eu vou pro próximo. Aperta próximo aqui. Aí, pessoal, depois que você terminou todos esses requisitos que o iFood pede, vai aparecer nessa página aqui. Vai falar que falta pouco pro seu cadastro. Por que falta pouco, profeta? Por causa que aqui, pessoal, eles vão começar a analisar a sua foto de rosto, a foto da CNH. E também vai validar a sua conta bancária. Que ele vai mandar um centavo pra confirmar se tá tudo certinho. Aí, depois que seu cadastro for aprovado, você já pode começar a trabalhar com o iFood. Ok? Então, pessoal, tamo junto. É só o começo. Lembrando, vou deixar o link aqui na descrição. E também no comentário fixado. Deixa o seu like aí pra estar ajudando esse vídeo a chegar a mais pessoas. E tamo junto. É só o começo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.